E o Ministério da Defesa definiu hoje as linhas de atuação das Forças Armadas para a Copa do Mundo em 2014 e para a visita do Papa Bento XVI e Copa das Confederações no ano que vem. Marinha, Exército e Aeronáutica vão reforçar a segurança em todas as áreas consideradas estratégicas. Além disso, o embarque e o desembarque de passageiros controlados pela Polícia Federal vão ter a ajuda dos militares, assim como o policiamento de trânsito e estradas.